Música Um lugar agradável com um ótimo atendimento, carnes suculentas e um cheiro de dar água na boca. Assim era o bar e restaurante Santa Costela, que inaugurou na última terça-feira, 22 de maio, com muita animação e bom gosto. A ideia é atender a fotos de restaurante especializado em carnes na região. Bom, a gente já tinha em São Paulo uma costelaria e a gente era cliente de uma costela em Sorocaba, de um amigo nosso, e a gente acabou levando essa tecnologia para São Paulo. E agora a gente está aqui com mais uma opção, a gente está trazendo uma opção para São Roque, eu sou morador de São Roque, eu achei que aqui estava faltando alguma opção de carne, né, mais especializado, e aqui a especialidade é costela, que é o carro-chefe, né. Então tudo aqui é base de costela, o arroz carreteiro de costela, tem uma croqueta de costela maravilhosa para experimentar, para todo mundo experimentar, tem um bolinho de arroz de costela também maravilhoso. Então tem costela em todos os pratos praticamente, mas quem quer ter alguma outra opção também tem picanha, tem ancho, tem, enfim. Quer dizer, tem uma variedade bem interessante com acompanhamentos, uma sobremesa especial criada aqui pelos nossos chefes. Então é uma casa simples, mas uma casa agradável com uma proposta de atender a um vazio que eu acho que tinha na região de carne, né. Eu acho que a ideia é essa, pegar aqui o pessoal daqui, o pessoal da região, né, e trazer turistas e o turismo também para trazer um pouquinho para cá, o pessoal não ir só para a estrada do vinho, para vir para cá também um pouquinho, para pegar esse canto da cidade. O Espaço Corina aqui é um empreendimento novo e eu acho que está muito interessante, está muito agradável, tem várias opções. Então a gente convida todo mundo aqui para vir participar, para vir comer, degustar com a gente. Estamos aqui com uma proposta de mais ou menos uma inauguração, até domingo, vem aqui tomar um espumante com a gente, venham experimentar as nossas delícias aqui que vocês vão gostar. Ah, Gi, era um grande sonho nosso, né, abrir a casa aqui em São Roque. Para nós está maravilhoso, a casa está linda, muito aconchegante e felizes, né, de termos tantos convidados aqui, sentados e apreciando todas as delícias da nossa casa. Ah, está sendo um sucesso, né. Para mim, eu acho que está beleza, a casa está cheia, então acho que está sendo ótimo. Olha, o diferencial é assim, realmente custa ela. É, 20 horas de processo, quer dizer, é um processo com uma tecnologia diferente, quer dizer, uma costela desmancha, é maravilhosa, muito saborosa. E essa é a proposta, quer dizer, atender a cidade, atender todo mundo e a gente está aqui esperando todo mundo prestigiar. O carro-chefe da casa é a costela, que é assada bem lentamente, então ela fica muito suculenta, saborosa, como aperitivo fica deliciosa e os rixôs são maravilhosos. Eu acho que faltava, né, um lugar assim, um lugar para, que você pode vir tanto para jantar e almoçar, quanto para tomar uns gorózinhos e tal. E uma casa de carnes, principalmente, né, que a gente veio de São Paulo também, a gente já tem 10 anos de experiência, então, acho que conta bastante para a cidade, é um lugar novo aí que o pessoal acho que vai gostar bastante. Quem conferiu a inauguração aprovou a nova opção na cidade. Não, bacana, bom atendimento, é uma comida com qualidade, estou saindo bastante satisfeito. E tudo que é bom é bem-vindo, né, então estou prestigiando, estou achando bem legal. Muito bom, é um local diferenciado, é uma opção a mais que o povo são roquense está ganhando e estou saindo satisfeito daqui. Eu vim aqui para prestigiar a inauguração e, ao meu ver, aqui é um ponto muito atraente. Então, eu vim para a inauguração, a costela está maravilhosa, achei que o espaço está lindo, acho que São Roque merece um espaço assim, tipo avenidas, vários bares, como tem nas cidades do interior, eu estou achando lindo. Eu percebi que os garçons estão muito bem treinados, desde saber como pôr a mesa, até servir, tirar prato, então foi tudo bem cuidadoso, bem treinado. Venham aproveitar, a costela está maravilhosa. Ai, eu achei o restaurante lindo, super bem localizado, é um local diferente em São Roque, diferenciado, né, pessoas bonitas, um lugar muito legal para frequentar. Eu adoro, adorei, adorei o lugar. Ai, eu queria parabenizar os donos, né, a ideia do estabelecimento, parabenizar e desejar muita sorte para eles. Se a gente aguentar, a casa vai ficar sempre aberta, quer dizer, de segunda a segunda, ela vai abrir às 11 da manhã e fecha à meia-noite, uma hora, então são três períodos, período almoço, vai ter o rap e o jantar, né, segunda a segunda, a casa vai estar sempre aberta, quem quiser jantar aqui qualquer dia, vai ter, quiser jantar numa segunda à noite, pode vir, quer dizer, a casa vai estar sempre aberta à disposição da cidade. Acreditamos que a localização do bar é excelente, estamos aqui na região central da cidade de São Roque, esperamos receber todos aqui, para que aproveitem as nossas delícias. E quem quiser pode conferir aqui na Avenida Antonino Dias Bastos, número 37, aqui no centro de São Roque.